Iniciamos aqui agora mais uma novela da vida real do canal Vida de Campo na Prática Fazendo a quirela, moendo e fazendo um arroz carreteiro Quem diz que a gente não come carne? Os gatinhos aí brincando com a bolinha da Alexia E Alexia mostrando todas as brincadeiras que faz com ele É uma verdadeira brincadeira todos os dias aqui Sempre nos divertindo muito Olha o arroz carreteiro, que delícia que ficou E você vai ver o passo a passo agora aqui neste vídeo Os coxos, esse é o coxo das galinhas Tá baixando o coxo dos cachorros Os coxos ficaram maravilhosos e já tem um aproveitamento Olha o coco comendo no coxo Olha que delícia Fogo ligado pra fazer pipoca à noite Amanhece com céu azul Os porquinhos querem dar beijinho na Sofie que leva comida pra eles Chega Alexia e enche todo mundo de beijo Seja muito bem-vindo, curta o vídeo, dê seu like e seja membro do canal Aqui na Vida de Campo na Prática Olha Alexia aí subindo pelo potreiro pra encontrar papai e mamã Vem com a gente Tirar a linha para os pintinhos Esse milho é bem seco, ele é bem vinho E agora os pintinhos comem Eu amo fazer as comidas no fogão a lenha, ficam gostosas demais Ficam muito boas, ficam diferentes que na cocina de gás E olha só, hoje eu estou fazendo um carreteiro Conseguimos comprar uma carne por aqui perto, em Santa Rosa Então estamos fazendo um carretero para o almoço Aí Galchada, só para vocês verem, arroz carreteiro da primeira qualidade Pensa que aqui no Vida de Campo na Prática não se come carne também? Pode ser três vezes por mês Mas comemos sim Será por caralho, mas não Quando tem carne a gente compra, quando tem facilidade O carreteiro não está funcionando ainda Mas vai sair um carreteirinho ainda E sabe o que mais? Sofia à noite vai fazer outro carreteiro desses Para o café da manhã 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 Olha os gatinhos amam brincar com essa bola da Alexia E ele fica aí na cadeira Lindo, verdade Alexia? Eles são muito lindos E nos vamos deixar para nós Este aqui, este preto e este aqui Este já tem um doño também Mas ele vai Todos são muito lindos Que que foi? Que mami? Esse é o que te gosta? Ui Ui Mira, o gatinho vai buscar O gatinho vai buscar O gatinho vai buscar Pasa carinho, Neles Que mami? Si? Aí 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 Ése? Aí É o que vai ficar com nós, coisinha A mim É suyo? Aí 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 E aí Aí Ai, Alexia. Estão me sento a bola. Estão me sento a bola. Estão me sento a bola. Sim. Ai, ai, ai. Oi! Oi! E assim ficou o arroz carretero que hoje vamos comer para o almoço, está uma delícia. E assim ficou muito bom. Agora já vamos almoçar. Por mamá, por Titi, por a tia. Amém. 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 Olha só que lindos que ficaram, não é? Os cachorros. Esse aí é... Esse é das galinhas. Ah, esse é das galinhas. Pode ser, não é? Sim. Estão lindos. Um, tá bom? Um, um de... Um, dois, três. Um, dois, três, três. Um. Um. Ele meio um. Tem dois, três. Ah, tem dois, dois. Isso daqui está sem ser, senhora. Tem dois. Isso daqui, dois, três. Para amanhã? Ah, ok. Ah, está bem. Então esse botamos perto do pino ali. Cerca do pino ali? Não, do pino. Do pino, perto desse pino que está aí. Donde estão as cabulhas, por ali? Por aqui? Sim, por aí mesmo. Sim, por aí. Por aí. E esse é o da galinha. Esse aqui vamos botar no galinha. E o outro temos que botar aqui dentro. Olha só aí. Esse é o colchão para as galinhas. Ai, galinha. Os colchões aqui para as galinhas. Para elas comerem aí. E vamos colocar também os porcos. Agora eles vão comer melhor, né? Porque eles bagunçam muito com a comida. Agora esses eles vão comer muito bem. Então ficou legal mesmo. Olha só como está dizendo a cachoeira. A cachoeira preta. Porque foi muita chuva. Marrona. Isso mesmo. Preta não. Preta não. Está certo filhos. Não é preta. Ui, vocês não têm frio. Preta é esse. Não, esse é azul. Você não tem frio filhos. Não. Não. Vamos para casa. Preta é esse filhos. Ajá. Vamos para casa filhos. Vamos. Vamos para que coloquem um casaco. Vamos para o coco. Tá bom. Vamos para casa filhos. Vamos para casa filhos. Vamos para casa filhos. E coca. Cocoo, diga. Pipocas para piñas. Para assistir a uma. para assistir um filme olha que delícia bom dia amigos do canal começando mais um dia continuando vídeo olha só que nós agora estamos deixando as galinhas com os pintinhos uma parte do dia por fora já que elas estavam tentando comer vixinhos dentro do galineiro mas não conseguiam então agora elas ficam uma parte do dia aqui fora enquanto tem sol, enquanto não chega chuva depois elas já entram aqui está a galinha que tem os dois pintinhos e a outra deve estar lá por fora, dando uma volta com os pintinhos aqui está a galinha com seus dois pintinhos andando hoje vão colocar aí o coxo para elas comerem bem, tranquilas colocamos aí umas bananeiras que às vezes de dia ficam com chuva e elas querem ficar aqui aqui fora, aí no patio, então elas podem ficar aí mamãe e aí tem os... mamãe e não sei como chamam essas madriñas aí que colocam para elas dormirem também que às vezes se outras galinhas grandes querem entrar a dormir elas podem entrar e dormir aí e oi pessoal, já tem aqui, já tem aqui um coxo para os cachorros eles já tem comida e acho que já terminaram a comida deles e tem o coxo para os porcos já está pronto também só falta colocar lá dentro só que o senhor Cupertino falou que nós não podemos colocar esse coxo directo no barro que tem na terra molhada assim que tem que colocar um... um... umas madeiras embaixo, umas pedras para ele durar um bom tempo, né? para ele ficar... para a madeira durar um bom tempo este aqui é o coxo para as galinas qual é o coxo para as galinas, Alexia? baila e mostre para nós baila e mostre para nós qual é o coxo para as galinas esse aí, né? esse aí é o coxo para as galinas, sim? para as galinas comer e para os pintinhos mia, 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 a comer, verdade? sim, agora vamos trazer a comida para os porcos mas eu não queria dar ainda comida hoje para ele por isso que ele está gritando porque agora eu queria esperar eles chegarem as pessoas chegarem, o senhor Cupertino e o... e o senhor Simón para colocar esse coxo aqui... aqui é onde vai ser colocado que que foi? para colocar e eles já comerem mas como ainda eles não chegaram então eu vou trazer a comida para eles e depois na próxima que colocar a comida eles já vão comer nos coxos e... o coxo deles é muito grande, pessoal é bem grande mesmo e é bem pesado eles não vão conseguir virar, né? não tem como eles virarem tá, olha só é bem... um... um... um tamanho bom sim para os porcos, né? não, não não, para quem? para os pintinhos sim não, esse é para os porcos sim 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 claro não, não 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 Alexia, que vão fazer os porcos aí? não, não 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 você come aí, você duerma aí não 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 e essas madeiras, pessoal que ficaram aqui se Deus quiser a sexta-feira depois de amanhã ou a segunda-feira da próxima semana vem o chucho vem o chucho e ele vai ele vai começar com a divisão nos quartos então logo logo vai estar pronto os quartos a divisão e depois tem que buscar bambu para fazer as partileras para colocar as roupas e deixar tudo organizado então vamos que vamos que logo logo vai estar tudo pronto lá está a vaca estrela ainda ela não deu cría achamos que não não está não está preñada não sabemos igual vamos esperar esperar a ver que vai acontecer Alexia, mande mande beijinhos para os amigos do canal isso e diga isso vem coa gente isso mesmo vamos para casa sim para onde está papá papá e quem e tia e tia sim que bom você já tomou café da manhã não é? não é? sim para todos os lados elas vão juntas comem juntas para todos os lados e elas são lindas demais que foi minha bebê? sim a veces eu não entendo nada pessoal do que elas falam sim o cavalo a veces eu não entendo nada mas eu falo para ela que sim que dale eu continua conversa dela sim meu amor a comida para os porcos a comida para os porcos para enquanto não colocar o coxo que agora está pronto mas mas tem que ser umas três pessoas para poder arrumar o coxo colocar no lugar colocar umas pedras mas mas o que tem o que tem o que tem pessoas suficientes para colocar esse coxo dentro do do chiqueiro né? chiqueiriño deles está uma tarde já vai estar pronto esse coxo para para os porcos comerem tranquilos incrível nos vimos que os cachorros comieron tudo pessoal não perdieron ningún ninguna comida nada eles comieron tudo já tem o coxo das galinhas e olha como o coxo é bom deu uma mini chuvinha e acumulou água à noite olha só os porcos agora estão comendo aí mas eles derrubam tudo porque eles ficam brigando então eles derrubam tudo olha só mas agora eles vão comer tranquilos nos coxos vão comer bem tranquilinhos nestes coxos aqui olha em cima ver como está a roçadura olha como acumula água aqui um pouco de chuva que vem acumular esse coxo vai ser uma maravilha para os porcos ficou muito bom mesmo esse coxo vai estar coxo aquele ali também esse coxo vai ser perfeito para os porcos tem uma distância boa eles podem comer a comida não vai para o lado e essas madeiras que estão aqui que sobraram da construção do do chiqueiro a gente vai reaproveitar toda nas paredes divisórias do quarto vai vir mais umas a gente vai cortar ela fica branquinha por dentro e vai ser raspada isso aqui é muito boa para as paredes divisórias olha olha quem vem lá só nos vê aqui já vem totalmente independente olha só ninguém chamou ela olha olha como ela vem e vem meio que dançando ainda isso sim olha nem falou para o Sebastião vir com ela vem pelo meio da grama ela corta caminho e ela sabe que por aí é bem mais perto olha como ela vem olha como ela vem o que queres meu amor? que menina vem com o papai olha só do nada agora a gente está toda hora olhando ela porque ela simplesmente sai e vai para o lado que a gente vai ela não fala para ninguém que vai sair não por que não veio pelo caminho meu amor por que não veio por o caminho vem suba aqui agora suba suba por aí mesmo com cuidado que cara na próxima vez tu virei por o caminho isso vem agora que aí já não é caminho não aí é mato o caminho é por aqui vem contadora de caminho vem com o teu pai e eu quero um beijo quando tu chegar olha como ela é forte para subir olha como ela vem faz por isso é mami vem dá um beijo tu só bonito acafeira sim onde é meu amor? onde é meu amor? onde é meu amor? opa opa acafeira acafeira opa olha como ela é acafeira Obrigado.